E fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Se essa é a sua primeira vez aqui, não se esqueça, inscreva-se, é de graça, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre Genly, tá bom? Após 104 dias de jogo, ou de, sei lá, de plataforma, após 104 dias de plataforma, como que o jogo está? Como está a saúde? Como está a saúde da plataforma? Como que nós estamos? E o que que, qual estratégia nós estamos adotando? E se esse vídeo fizer um pouquinho de sentido pra você, deixa o likezão, ajuda pra caramba no canal, o like também é de graça, pode ficar tranquilo, você não paga pra isso. E só para lembrar, como nós vamos falar um pouquinho de investimento, não é uma dica de investimento, estou mostrando apenas o meu dia-a-dia aqui, ou alguns vídeos, adendos aqui sobre o que que eu estou fazendo dentro do Genly, beleza pessoal? Então vamos aqui para mostrar como que nós estamos? Vamos lá. Atualmente nós estamos com 3.17B de poder, né? Então significa 3.170.000.000. E nós estamos farmando aqui, com esse poder hoje galera, nós estamos farmando aqui 15.60 dólares por dia, 109 por semana e 468 por mês, mais 1.7%, né? Então é 4.68 mais 1.7%, que eu tenho de bonificação. Então eu tenho 8 dólares por mês de bonificação, de assistir vídeo, de poder, então eu tenho essa bonificação, como nós podemos ver aqui em cima, tá bom? Então, é... os nossos personagens, né? Eu tenho bastante personagens aqui, quando eu estava correndo no topo aqui, ficar entre os primeiros, eu tenho bastante Vick, bastante Arqueiro Real, então eu tenho aqui também bastante Assassino, se não me engano a gente está no poder ainda, aqui no top dele ainda, nós estamos em nono aqui, de Assassino, né? Com 90 Assassinos, o top aqui já está com 250. E nós temos aqui também o Robin Hood, que lançou semana passada, né? Nós conseguimos comprar aqui 3 Robin Hoods, né? Para colocar aqui, acrescenta nosso poder, tem uma rentabilidade bacana de 1% ao dia, né? Estava custando 10 dólares, com um limite de 10 Robin Hoods, que nós poderíamos ter, então a gente só poderíamos investir 100 dólares em Robin Hoods, tendo um total de 10 Robin Hoods, tá bom? E nós temos aqui 2 Magos de Fogo, que nós compramos lá no início, né? Onde é que ele já tem aqui, faltam 109 dias para a conclusão, então nós temos quase que 100% do nosso Roy, né? 50% da vida útil dele, tá bom? O Mago de Fogo, ele dá uma porcentagem de 0.95% ao dia, né? Então, como eu não entendo o Jane Lee como uma plataforma de jogo, né? Uma plataforma de stake, onde eu coloquei 1.000 dólares e ela me promete 2.000 dólares, né? Ao longo do tempo. Então, ela me dá 0.95% ao dia, né? E o meu Mago aqui, os meus personagens, eles se acabam, né? Ou eles morrem quando se chega a 200%, tá bom? Então, para eu poder entender quanto tempo isso dura, né? Sempre quando eu compro um personagem, se eu clicar aqui na estatística da vida dele, vai me mostrar quanto tempo eu tenho de cada personagem. Lembrando que cada personagem tem uma durabilidade diferente. Então, se eu vir aqui no meu primeiro, eu vou ter 164 dias aqui do meu assassino. Do meu Robin Hood, eu tenho aqui, igual vocês viram aqui, 189 dias. Do meu Mago de Fogo, eu tenho mais 109 dias, tá bom? Para eu calcular, né? Se eu quiser calcular isso na calculadora, eu vou colocar aqui, por exemplo, eu coloquei 1.000 dólares, então eu vou dividir isso pela porcentagem, né? Então, se eu dividir 1.000, dividir por 0.95%, eu vou ter aqui uma rentabilidade de 105 dias para eu ter o meu ROI de volta, tá bom? Isso no Mago de Fogo. O Cavaleiro Celestial, ele dá 1% ao dia, então aqui, se ele dá 1% ao dia, é só fazer uma conta de 1 mais 1, né? Então, tipo 1 para 100, então são 100 dias. O Robin Hood, ele veio baratinho e ele veio nessa mesma porcentagem, de 1% ao dia, que é uma rentabilidade muito bacana. Por isso, eles fizeram uma promoção de 100 dias com a Jane Lee, né? Então, tipo um evento de 100 dias. Então, eles fizeram esse personagem aqui comemorativo, tá bom? Então, vamos à saúde do jogo agora, pessoal, ou à saúde da plataforma. Nós aqui temos 34 milhões aqui, significa 1 milhão de gemas, tá bom, pessoal? Para você que está chegando é novo aí, 1 milhão de gemas equivale a 1 dólar. Nós conseguimos sacar no Pix esse dinheiro, né? Se eu quiser vir aqui em saque, eu venho aqui nas opções que nós temos. Eu clico em BRL, só deixa eu ver um negócio aqui. É, eu clico em BRL, só não vou colocar porque tem meu CPF ali, então é só você clicar aqui em BRL que você vai poder sacar. Então, é muito simples também. Aí vai aqui, você cai o Pix instantâneo, é muito rápido, tanto para você sacar quanto para depositar também. Depositar, você vai lá e clica em BRL, vai ter a opção de Pix. Aqui você coloca o valor de gemas, valor em dólares ou valores em reais, então é muito prático, né? Por mais que tenha a taxa da plataforma, a taxa que acontece, é muito simples. Não tem nenhum mistério na plataforma. Falando da saúde da plataforma agora, pessoal, né? Estamos aqui com 955 mil dólares depositados e apenas 231 mil dólares sacados. O que que isso significa, né? Que é uma plataforma transparente, ela demonstra para a gente quanto foi depositado e quando foi sacado. Se eu quiser saber como que está a nossa pool, como que está a saúde da nossa pool, eu venho aqui, eu já tinha feito essa conta antes, então eu venho aqui, 955. Vamos colocar que é 955 mil, tudo bem? Só para a gente facilitar a nossa conta. E eu coloco menos 24%, vai dar os 231 aqui, mais ou menos, né? Então, o que que isso demonstra para mim? A plataforma demonstra que dos 955 mil dólares que foram depositados nela, apenas 24% ali, 24 e uns quebradinhos, né? Foram sacados após 100 dias e 115 dias, como nós temos aqui, né? 115 dias úteis. Então, isso demonstra uma instabilidade que as pessoas estão entrando, estão investindo, estão tirando o seu dinheiro e a plataforma está deixando bem a mostra para a gente como funciona para a gente poder sacar e quanto de dinheiro ela tem na pool ainda, né? Para eu não me sentir no prejuízo. Bom, um grande exemplo, né? O que que eu fiz? Tá bom? Vamos falar um pouquinho de mim aqui, da minha conta. Eu primeiro vou demonstrar o quanto que eu já saquei. Eu já saquei, se eu não me engano, 810 dólares, né? Está na Thumbnail também. Eu já saquei 810 dólares. Eu já entrei há mais de 100 dias. Quer ver? Vamos aqui no meu perfil que vai aparecer. Não é meu perfil? É conta. Vamos ver aqui, não. Não, então aqui é meu perfil mesmo. É bem chatinho, né? Eu já estou no jogo há 104 dias, tá? Então, desses 104 dias, eu já indiquei, assim, indiquei, entre aspas, né? As pessoas entravam pelo meu link de referência. 149 pessoas e eu já saquei 810 dólares. O que que eu fiz? No meu primeiro mês que eu entrei, eu estava muito com o pé atrás na plataforma. Ela era muito nova. Então, eu saquei muito dinheiro no primeiro mês porque eu estava com medo. A partir disso, eu comecei a reinvestir os meus lucros, né? Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu saquei, eu coloquei mil ali, 1066. Isso me deu um retorno, assim, por mês médio de 9 dólares e pouco. A partir daqui dali, eu comecei a reinvestir todos os meus lucros, né? Em assassino foragido. Por quê? Eu fui começando a subir a minha bolinha de neve e, caso necessário, eu ia conseguir sacar mais rápido. Igual hoje. Hoje eu estou sacando 15 dólares por dia. Antes eu sacava 9. Então, todo dia eu fui dando um, colocando um assassino a mais, um assassino a mais, um assassino a mais. Chegou um momento, igual agora, eu consigo colocar dois assassinos por dia, se eu quiser colocar, né? Isso significa que eu subo em 10 centavos por dia. Se eu fizer isso num cálculo bem grotesco, assim, né? A cada 10 dias eu consigo colocar um assassino extra. Então, hoje eu tenho aqui 15 dólares, né? Daqui 10 dias eu vou ter 15 dólares mais 10. Porque eu estava colocando 10 centavos por dia a mais ali na nossa bolinha de neve. Então, hoje é 10, amanhã é 20, depois é 30, depois é 40. Então, eu consigo colocar um assassino a mais cada dia, fazendo uma bola de neve muito grande. Então, hoje, esse mês, particularmente, eu escolhi sacar um pouquinho de dinheiro e no mês que vem eu já vou voltar com a nossa bolinha de neve. Ou colocar um pouquinho no Bored Army, que eu estou pensando o que eu vou fazer. Se eu vou continuar no Genly, reinvestir no Genly, ou eu vou sacar um pouquinho para o Bored Army lá para fazer umas duas ou três NFT e alugar para a galera, né? Deixar de escolinha. Então, eu estou pensando o que fazer nesse momento. Sobre essa estratégia que eu fiz de bolinha de neve, eu gostei bastante. Porque eu com 9 dólares, eu já passei para 15. Então, eu já consigo ter um retorno mais rápido se eu precisar sacar. Eu não preciso... Nossa, meu Deus! A plataforma aqui está com a puxa em 70%. O que eu fiz? O que aconteceu? Então, eu já consigo ter um pouquinho mais de estabilidade. Então, eu consigo fazer esse saque com um pouquinho mais de segurança, um pouquinho mais rápido, caso chegue lá em cima. E se a gente vir aqui em concurso global, quando você vem aqui no meu perfil, você vai ver que eu tenho um troféuzinho. Então, eu estou no primeiro concurso que teve, no primeiro mês, eu fiquei em oitavo lugar na plataforma. Porque foi o investimento que eu fiz de mil dólares. E se eu vir aqui em ganhando concurso global, a gente consegue ver os últimos concursos, né? Então, tipo, tem gente que o cara entrou aqui, esse Guilherme Sampaio Santos. Ele colocou 10 mil dólares no jogo, né? Se a gente abrir aqui o perfil dele, vai mostrar aí com 19 bilhões de poder. Ele entrou há pouco tempo e já tacou essa porrada. A gente vir aqui nos outros concursos, né? O concurso 4, que foi do mês passado. O primeiro colocado, ele colocou 18 mil dólares. O segundo aqui colocou 17. E assim, se a gente for vendo os outros também. Se a gente vir aqui no primeiro, o meu nomezinho vai estar aqui em oitavo. E que eu fui um dos primeiros aqui que eu coloquei mil dolinhos, né? Muito pouco, eu não peguei aqui o sétimo, né? O meu carinho me passou por último. E última hora, assim, ele pegou e colocou lá e me passou. Tá bom? Na minha opinião, está sustentável, está legal e está duradouro, né? Porque a gente consegue, porque a equipe é muito transparente das formas que ela deixa o dinheiro. O dinheiro dela fica à mostra, né? Aqui mostra os últimos pagamentos, né? Isso é, a pessoa pagou aqui agora. A pessoa solicitou um saque de 21 centavos, 10 centavos, 15 centavos, né? Pela plataforma Payer, né? Ó, teve gente aqui que sacou via Pix, a mostra também, esse Jobson aqui, ó. Um saque de 5 dólares, né? Teve aqui essa pessoa aqui que sacou via Tron, né? Tem aqui, ó, mais um saquezinho de Pix, né? Esse Freud Gin. Então, tipo, é uma plataforma bem transparente. Aonde também, a plataforma, ela não sobrevive apenas de depósito, né? Então, se eu vim aqui em visualização de site, né? Eu estou aqui entre os primeiros, então eu sempre estou vendo vídeos, né? Eu estou no top 500, então eu já vi mais de 5 mil vídeos, né? Ou 5 mil propagandas, não 5 mil vídeos, mas 5 mil propagandas, que é onde realmente a plataforma consegue ficar viva, né? E aqui nós temos quase 7 mil pessoas online nesse momento. Então, sempre quando lançam a propaganda, as pessoas vão lá e consomem esse produto, aonde ela consegue gerar um pouquinho de receita para a empresa, né? Então, isso vai mantendo os jogadores ativos, vai mantendo toda a nossa grana lá. Vamos vir aqui na nossa conta para eu falar o que isso significa. Ó, o meu link de referência foi esse Marcelo, né? Geralmente, se você acessar o seu, você consegue ter esse acesso, né? Esse Marcelo aqui, ele já sacou 200 dólares, né? E tem 166 indicados. Então, no início eu fiquei bem chateado, porque logo quando eu coloquei os mil dólares, ele ganhou ali, pronto, e sacou na mesma hora, né? Mas isso acontece, infelizmente. Aí aqui, se a gente for em renda por indicações, assim, são as pessoas que depositaram dinheiro das minhas indicações, né? Então, tem 275 dólares. E esse custo de publicidade aqui foram o que eu gastei dentro do jogo para fazer uma publicidade. Eu estava querendo ali fazer, entender como funcionava, eu falei, ah, deixa eu ver como que funciona. Eu fui lá e pago para o site também com gemas, né? Para fazer, gerar uma propaganda para mim, né? No meu caso, essa propaganda, ela não teve resultado, então eu acabei não reinvestindo isso, né? Eu estava divulgando ali um vídeo no canal do YouTube, que eu cliquei para teste, e acabou não tendo o resultado que a gente espera, né? Porque realmente as pessoas só entram, consomem o seu produto e tchau, e fecham, né? Então, não tem, tipo, não teve nenhum like, não teve nenhuma inscrição, então, para mim, aquele conteúdo que eu paguei não valeu a pena. Para muita gente vale a pena, dependendo do conteúdo, mas, na minha opinião, não valeu a pena, né? E é isso, ok, pessoal? É uma plataforma sustentável, que já está online há 114 dias, como você pode ver. Temos aqui uma transparência dos administradores com o jogo, né? Ou com a plataforma, e que isso dá uma certa segurança para a gente, porque a partir do momento que a gente se sentir um pouco amedrontado, a gente pode chegar lá, opa, vem aqui, devolve o que é meu, né? Então, isso sempre de pouquinho em pouquinho, no formato bolinha de neve, e a pessoa, cada pessoa utiliza a estratégia que achar mais interessante. Eu estou apenas compartilhando a minha. Se você gostou desse vídeo, assistiu até o final, não se esqueça de deixar o like, e lembrando, é de graça, tá? Então, você pode começar de graça, e ao longo do tempo ir construindo um certo poder, alguma coisa para você. Beleza, pessoal? Valeu, pessoal, muito obrigado, e até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse. Valeu, e fui!